DJ da Pio É que o pai tá on e roteando Fala pra mim o que cê quer que eu banco Ela já mira e minha tira Só porque viu os cartãozão cantando É o bonde dos A.O. que tá patrocinando Só confia no pai, só confia Passei a semana trampando e espancando pra patrocinar A festa linda bomba na paz, o ziz, te deixa aqui, não é pra viver Estilo pra descobar, mas nóis tá solto e vive, faz acontecer A festa linda bomba na paz, o ziz, te deixa aqui, não é pra viver Estilo pra descobar, mas nóis tá solto e vive, faz acontecer Então vai me chamar de titi que eu tô no toque dessa seleção Chamei as gostosa que tá no apetite e convoquei os monstrão Então vai me chamar de titi que eu tô no toque dessa seleção Chamei as gostosa que tá no apetite e convoquei os monstrão Fui convocado pra essa seleção, me leva a mão não, mano aqui vai patrocinar É festa linda, linda do bundão, sorriso, sorrisão, acabei de comprar É festa linda, pouca, muita bebida, pouca roupa E a nossa vida que faz essa porra, e as menina que faz essa zorra Aqui só tem bandido, que rouba banco e pula mansão Investe em ouro e pula o cartão, banca as bandido e rouba uns coração Aqui só tem bandido, que rouba banco e pula mansão Investe em ouro e pula o cartão, banca as bandido e rouba uns coração Que ela se amarra, parece polícia, correndo atrás De quem é bandido, trabalhador, não tem chance Fora do alcance, curte da parra O ladrão de banquita, ficante, não é isso que tu quer Você mesma decidiu, tão brota na festa linda Dá, você tá e fica no peio, não é isso que tu quer Você mesma decidiu, tão brota na festa linda Dá, você tá e fica no peio Hoje é noitada, festa linda, coloca as menina que eu já tô no clima Vem todas pra cá, que gosta de zenerina Arrasta pra cima, localização é beira-mar Então pode jogar, pode se acabar Chamei mais de quinze pra nós degustar Não adianta, vim de caravê, a brisola é ruim Come, bloqueia, então pode jogar Pode se acabar, chamei mais de quinze pra nós degustar Não adianta, vim de cara feia, a brisola é ruim Come, bloqueia Todo tatuado com passagem, os caralho é certo que as madame vai se apegar Festa linda em São Paulo, o Tobarão tá desse lado, então anima a minha sócia Eu decidi que eu não vou me relacionar Só se envolve se for vim pra reboar Agita, velhinho, salseiro, meu sócio O bololô vai começar Bota a MD na boca da puta safada Se tiver censura vai ter que dançar pelada Manda ela colar, mas manda vir sem celular Que tem homem casado e se postar vai arrastar O rei da revoada é o gordinho, o bololô Se vai ter festa linda, então anima que eu tô Lá só tem chefucho preparado pro caô Entra já de um melzinho Me anima que é festa linda e o tubarão vai tá por lá Bota as puta pra sentar, pode apitar Anima que é festa linda e o tubarão vai tá por lá Bota as puta pra sentar, pode apitar Que é festa linda, linda Que é festa linda, linda Os álvios quebrada Só maloqueira, chique Que é festa linda, as gata E a Juliana Paz e a Gisele Bint É mais um dia, convoca todas bandida Implora querendo meu coração que tá na geladeira É claro que ela quer viver a minha vida E pra mim ter ela faz vários tipos de safadeira Ela vende grife, eu vou de Nike ou de Lacoste Ela de langeira que ela dá Toda caprichada Esse tom precisa tatuagem de cereja Bola mais um beck vai zãozão Uma batida de GW faz você jogar bunda Festa linda é dia de comemoração Dia de investir minha grande puto Tô na correria atrás do meu ganha pão Estraído e é claro que eu nunca tô E as puta que é do trecho pode me acionar Quer presente ou bebê? É claro que eu te dou Isso é investimento, pode acreditar Filicone, quer Iphone Restaurante dos caras e viagem Só responde quem te come E quer dar pra bandido de praxe Então deixa só as filipetas subir Ah tá, o relá vai cantar Festa linda é bebê do Morumbi Na goza na cara e pã empanda Eu só vou te comer depois sumir Eu só vou bagunçar depois trocar Imagine o que se apaixonou por mim Imagine eu tive que bloquear Então deixa só as filipetas subir Ah tá, o relá vai cantar Festa linda é bebê do Morumbi Na goza na cara e pã empanda Eu só vou te comer depois sumir Eu só vou bloquear Festa linda é bebê do Morumbi Na goza na cara e pã empanda Barraco tá livre, chama ela pra chapar Hoje a festa é linda, chama amiga pra beber No combo tem jingo, tropical jack com o red Hoje ela se tapa o chefe quando fuma na guilê Se ter falciano ela vai querer debochar Brigando vai rolar, não vai deixar acontecer DJ Zaru tá no top, sei que só miga X9 Então rebola no revólver sem essa piranha ver Só tem bandido, cê tá com envolvido Me diz com quem merece o resto eu mando se fuder Só bandido, envolvido DJ Zaru tá no top, bota elas pra descer Aqui só tem bandido Que rouba banco e pula mansão Investe em ouro e clona os cartão Banca as bandido e rouba uns coração Aqui só tem bandido Que rouba banco e pula mansão Investe em ouro e clona os cartão Banca as bandido e rouba uns coração Bota, 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 bota Obrigado.